Na segunda-feira, nós paramos nesse módulo aqui da apostila nova, né? Investimento estrangeiro na África, ok? Hoje, eu não vou seguir o módulo seguinte, tá? Desenvolvimento econômico, depois eu peço pra vocês... Oi, Gui, tudo bem? Depois eu peço pra vocês realizarem uma leitura dele e responder os exercícios, tá? Nesse módulo aqui, ó, do desenvolvimento econômico, porque eu quero falar do módulo seguinte, tá? A indústria da pobreza na África, que é o módulo 77. Todo mundo se achou aí? Sim? Sim. Tá, vou falar desse módulo aqui que a gente vai usar ele bastante. Bom, indústria da pobreza. Quando falamos da África, é muito comum surgir uma concepção estereotipada de que os países desse continente são pobres ou miseráveis. Para entendermos as reais razões e as consequências da miséria africana, é necessário refletir sobre o significado do termo pobreza. Pobreza pode ser definido como o estado de todo indivíduo cujo nível de renda ou consumo fica abaixo do essencial para suprir necessidades humanas básicas. Então, a gente fala que uma pessoa, ela é pobre, tá? Quando ela não tem o mínimo, né? O básico ali, para conseguir sobreviver, se sustentar. Então, é até bom a gente saber realmente como definir pobreza, né? Porque a gente fala, a gente usa muito esse termo, né? Pobre, pobre, pobreza, pobreza. Mas, se a gente for trazer mesmo para a definição, o significado, né? É um pouquinho mais além disso, né? Por exemplo, aquela região é uma região mais pobre. É, mas por que é mais pobre? Porque lá tem indivíduos que o nível de renda está abaixo do essencial para suprir as necessidades humanas básicas desse indivíduo? Ok. Não está? Então, não é pobreza, né? Se a gente for colocar lá no termo correto, né? É que a gente acaba generalizando um pouco, né? Quando observamos alguns índices econômicos, como o PIB, per capita dos países do mundo, percebemos que os piores índices se referem a países africanos, tá? Colocação mundial. Então, aqui tem uma tabela que mostra o PIB nominal, per capita, tá? De alguns países, tá? Em primeiro lugar, está Mônaco, com o melhor índice, né? Todo mundo sabe o que é o PIB per capita? Vocês lembram? Não sei se eu dei essa aula para vocês. PIB? Não, não lembro. Eu sei que per capita é o que a pessoa tem, o dinheiro, sei lá. Isso. O PIB é o quê? O PIB é produto interno bruto, né? Produto interno bruto. Isso. E agora per capita? É, per capita eu não sei. É, o PIB, quando eu falo PIB, eu estou falando do produto interno bruto de um país. Quando eu falo PIB per capita, né? É o indicador que representa o que cada pessoa, tá? Teria do total de riquezas que são produzidas no país dela. Então, por exemplo, né? Pessoas, a renda que a pessoa tem é no dia a dia, tá? A renda per capita. Quer dizer, a renda que a pessoa tem é o suficiente para que ela sobreviva? Mais ou menos isso. Se a gente observar aqui, ó, em Mônaco, tá? A renda per capita por pessoa é de 187 mil dólares. Está em dólares aqui, se eu não me engano. Peraí, gente, que eu estou autorizando. Alguém entrar aqui. Saiu. Na posição 57, Guiné Equatorial. Melhor índice africano. Está na posição 57. República Democrática do Congo. Está na posição 187. E aí vai. Todos esses países aqui são da África. Quer dizer, a renda per capita no continente africano é muito baixo. O melhor índice lá é a Guiné Equatorial. Não é nem a África do Sul, que é um país emergente. Tá? E o número só tem a DC. A Somália, na posição 194. Aqui só está alguns países, tá? Só para isso ter uma ideia. Tá? Mônaco, para quem não sabe. Mônaco fica na Europa, tá? Oi. E aí, esses números aqui, tipo, da Somália, que é 70. É 70 dólares que cada pessoa recebe? Isso. Isso. Isso mesmo. Olha a diferença, né? Para 187 mil. Muito desigual, né? Os países africanos figuram entre os que apresentam menores valores do PIB nominal per capita do mundo, evidenciando os baixos índices econômicos dos países do continente. Quando, além de índices econômicos, são levados em consideração dados de qualidade de vida, como considerados pelo IDH. IDH, vocês lembram, né? Índice de desenvolvimento humano. Certo? Os países da África continuam entre os que apresentam os melhores índices mundiais. Menores índices mundiais, tá? Deixa eu observar aqui, ó. A lista dos países classificados por IDH. Quanto mais escuro, mais verde, né? Acima de 0,900. Lembrando que o IDH, gente, a gente faz uma média de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 aquele país estiver, melhor vai ser o IDH dele, tá? Então, olha aqui, ó. Acima de 0,900. E aí vai, tá? Então, quanto mais quente for as cores, a África praticamente é tudo isso, né? Pior vai ser o IDH. Se eu perguntar para vocês, nesse mapa, qual a região que tem o IDH baixíssimo? Qual o continente, né? Que tem os piores IDHs do planeta? A África, né? A África é o que tem mais. Olha aqui a América. A América temos, né? Tá bem equilibrada, né? Em algumas regiões. Guiana, francesa. Estados Unidos. Mas olha aqui, ó, no Haiti. O Haiti já tem o IDH baixíssimo, né? Aqui é o Haiti, ó. Até Cuba tá melhor que o Haiti. Olha aqui esse pontinho vermelho aqui, ó. Né, ó. Mas a África ainda está no ranking aí. A maior parte dos países classificados com baixo IDH pertence ao continente africano. Esses dados mostram que a pobreza na África não é um fenômeno pontual, mas que ocorre em grande parte do continente, principalmente nas regiões subsaariana, onde estão localizados os países que mais sofreram com o processo de exploração colonial. Os altos índices de pobreza de boa parte da população que habita a África não são resultado de uma explicação isolada. Os fatores que contribuem para o estabelecimento de um estado de pobreza conjuntural são múltiplos e estão relacionados às estruturas internas dos países africanos e aos diversos agentes externos, que de alguma maneira influenciam estruturas sociais, políticas e econômicas nesse continente. Aqui temos o mau gerenciamento da terra. Deixa eu só pegar aqui. Por que mau gerenciamento da terra? Os países da África apresentam, em geral, grande concentração de terras, um legado do período colonial, em que as áreas mais férteis e com melhor produtividade agrícola eram distribuídas entre os colonizadores europeus. Com o fim do período colonial da África, não houve redistribuição dessas terras, que continuaram em posse da elite. Essa estrutura fez a maior parte da população rural africana ter acesso a menores áreas agricultáveis, com menor produtividade e solos mais pobres, deixando tal população em desvantagem. Quer dizer, quando acabou a colonização na África, a África foi descolonizada, as terras, que até então pertenciam a alguns países europeus que colonizaram o continente, continuaram nas mãos da elite africana. Então, não teve uma reforma agrária. Vocês sabem o que é reforma agrária, pessoal? Reforma agrária é divisão de terras, repartir as terras com a população. Certo? Não sei se a gente já falou sobre isso, mas, óbvio, tem ali com a nossa aula. Então, a África não teve uma reforma agrária, dividir as terras para a população. As melhores terras ficou nas mãos da elite africana. Essa estrutura fez a maior parte da população rural africana ter acesso a menores áreas agricultáveis, deixando tal população em desvantagem. Para ter ideia de como essa concentração de rendas ocorre na África do Sul, por exemplo, cerca de 82% de todas as áreas agricultáveis estão concentradas nas mãos de descendentes de europeus. 82% de todas as áreas cultiváveis do continente estão nas mãos de descendentes europeus, pessoal. Então, a gente consegue entender um pouco essa questão da pobreza da África, né? Esse sistema faz com que africanos, de fato, não possuam propriedades de grandes áreas de agricultura. Entre as alternativas que ressaltam, desculpa, entre as alternativas que restam para a população rural desses países estão trabalhar como empregados na terra na terra pertencentes a outras pessoas ou utilizar terras menos produtivas, mesmo sem título de propriedade. Lembra um pouquinho lá do filme, né? O Menino que Descobriu o Vento. Para quem já assistiu, as terras daquela família não eram terras boas, né? Terras cultiváveis, né? 100%. Eram terras de segunda linha, vamos dizer assim, né? Que eles utilizavam. As melhores terras do continente estão nas mãos da elite africana, né? Que é a minoria da minoria, né? Outro fator de impacto na pobreza da África é a mal utilização de recursos financeiros de ajuda. Atualmente, uma quantidade bastante significativa é enviada ao continente por órgãos e organizações que colaboram no combate à pobreza na África. Apesar de os valores doados somarem mais de centenas de bilhões de dólares todos os anos, essas doações têm impacto pouco significativo ao longo do prazo. Um dos grandes motivos do mau uso desses recursos envolve sistemas políticos em vigência no continente africano. Muitos países enfrentam regimes de governo não democráticos, tá? Regimes de governo não democráticos é como se fosse uma ditadura, né? Não existe democracia, é uma ditadura, tá? Com pouca transparência na utilização desses recursos, o que abre margem para que valores doados não sejam necessariamente direcionados para os seus usos iniciais. Quer dizer, todo o dinheiro que as organizações internacionais enviam para a África, e não é pouco, é muito, né? Tem que ser distribuído para os países, mas alguns países não democráticos, que tem um regime ali não democrático, né? Acabam pegando esse dinheiro e usando para outros fins e não para acabar ou, né, colaborar aí para o fim da pobreza no continente. Então, são vários problemas que faz a África, né, ser um continente com baixo BH, com uma economia baixíssima, né, com recursos como o PIB, o PIB per capita, ser os últimos ali, né? A corrupção também tem impacto negativo no encaminhamento de ajuda a áreas realmente necessitadas. O desvio de recursos financeiros, além de perpetuar a situação de pobreza dos países africanos, cria um clima de desconfiança junto aos doadores. Quer dizer, aquela pessoa que quer ajudar, às vezes, tirar a África dessa situação, acaba ficando desconfiada e a ajuda demora a surgir, né? Por exemplo, vocês. Se vocês fossem donos de uma grande empresa mundial e vocês fossem pessoas humanitárias, né, fazer um trabalho humanitário de querer ajudar a África, sabendo de todo esse contexto, vocês ajudariam? É meio complicado, né? Saber que o seu dinheiro, que você está querendo ajudar pessoas ali, e fazer pessoas terem uma qualidade de vida, às vezes, não chegar a isso, porque a corrupção, né, a não transparência da utilização desses recursos financeiros, esses regimes aí, acaba, de uma certa forma, deixando a gente desconfiado, né, de investir o nosso dinheiro para as pessoas. Verdade. Né? Recursos humanos. Com baixo índice, com baixos níveis de educação, principalmente nas regiões rurais, os países africanos têm dificuldade na formação de recursos humanos que permitam fortalecer fontes de renda e propiciar mudanças na situação de pobreza. Sem acesso à educação, populações mais jovens não conseguem ancessão social e econômica com relação às gerações precedentes, o que gera um ciclo de pobreza durante gerações. um dos grupos, opa, um dos grandes entraves, né, do acesso à educação no continente africano, mesmo em países com melhores níveis de desenvolvimento, como Egito e África do Sul, por exemplo, está relacionado à diversidade linguística. Em geral, a educação formal é realizada nas línguas coloniais como francês e inglês. Gente, lá é um ciclo, ciclo vicioso. Então, a geração passada não teve uma educação de qualidade, automaticamente você não vai ter uma mão de obra qualificada para cargos, né, melhores. A geração atual também está tendo, não está tendo a educação que deveria ter, automaticamente vai se tornar uma geração igual à geração atual e assim sucessivamente. Então, por isso que quando a gente fala de educação, a gente fala de estudo, de estudar, é para que essa questão social, né, venha mudar na vida das pessoas. Essa é a ideia. Se a gente voltar um pouquinho aqui nesse mapa, aqui, ó, do IDH, aonde está o nível das melhores de educação do mundo? Quais regiões? Vocês poderiam me apontar nesse mapa do IDH, ó. Quanto mais escuro, mais verde escuro, né, está acima do 0,900, quer dizer, está próximo de 1. os que tenham as cores mais vermelhas, né, está bem abaixo desse número. Então, na... É para a gente falar os piores ou os melhores? Os melhores. Mas por que eles são os melhores? Primeiramente, me aponte os melhores. Onde estão os melhores do IDH aqui? Na América. América do Norte. América do Norte. Bem no cantinho do... da Europa. eu esqueci. Ali é o que mesmo? Europa. Gente, aqui é América. Aqui é Groenlândia. mas Groenlândia, enfim, aqui é América. Não, América do Norte. professora, ali embaixo. Ali no Oceano Índico, esqueci. Oceania. Austrália. Austrália. Na Austrália. Austrália. E ali também, bem no cantinho do... Aqui? Em cima do Brasil. Da Europa. Da Europa. Aqui? Ali, ó. Isso, bem aí. Aqui é a Islândia. É, mais para baixo. Mais para baixo? Aqui? Não, vou para o senhor, caramba, você não está vendo? Eu não estou vendo. Aqui, bem no canto superior, em cima do Brasil. Isso, aí é o que você está. Ah, é a Europa aqui, gente. Então, eu falei isso. Ah, tá, então disfarça. Bom, se a gente observar... Aí ali, indo para o lado também, no final do globo. Aqui, né? É isso. Coreia do Sul e Japão. Se nós observarmos... Nossa, o Brasil, que vergonha. Se nós observarmos esses países aqui, mas o Brasil está médio. Essas regiões, então, mas se a gente observar, essas regiões têm o IDH acima de 0,900, 0,9, né? Está quase próximo de 1, né? Porque são países que investiram na educação. A educação é essencial nesses países. Tecnologia. Estamos falando dos Estados Unidos, Canadá, países europeus. Estamos falando do Japão. O Japão e Coreia do Sul são países totalmente tecnológicos, né? Nova Zelândia, que também entra. Então, esses países, eles se tornam, né? os melhores aí com o IDH por causa da educação. A educação não é somente educação pessoal de ir para a escola e aprender algo. Não, vai além disso, né? A educação nesses países, ele transforma as pessoas ali numa mão de obra qualificada, tá? Por exemplo, o que é produzido no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo, não é produzido no Brasil. O Brasil não tem uma indústria de ponta. O Brasil, o Brasil tem alguma indústria própria de, de, produzir aviões, por exemplo? Não temos? Não. Se qualquer... A gente pode ter até uma montadora, não é? Não, nós podemos ter indústrias que produzem algumas peças para o avião, mas a indústria que cria, que produz, né? Que constrói um avião, não é uma... Não temos aqui no Brasil. Por exemplo, se o Brasil quiser... Não tem, por exemplo, se o Brasil, a Latam, a Gol, a Azul, né? As companhias aqui do Brasil, se elas quiserem trocar de aviões ou comprar um avião novo, elas não vão comprar um avião de uma indústria brasileira porque não temos, né? Então, ela vai ter que comprar de algum país, Estados Unidos, Japão, Canadá, algum país que produz aviões, né? Que tem indústria de aviões. Por exemplo, Brasil tem indústria de satélite? O Brasil, ele produz satélite? Não. Não temos. Ah, lá no interior de São Paulo, lá na cidade de Marília, tem uma indústria, né? Que constrói, né? Que produz lá satélite. Não, não temos, né? O Brasil mal tem satélites, né? Espalhados, né? Tem pouquíssimos. E muitos deles, ele faz parte, né? Ele compartilha com os países. A gente só conta com a Lua. É, não, nós compartilhamos satélites, né? O Brasil compartilha satélites, né? Com os vizinhos, né? Então, o satélite, às vezes, é pra três ou quatro países aqui da América do Sul, né? Agora, quem produz satélite é a China, a Rússia, Japão, Estados Unidos, Canadá, França, né? Então, olha a diferença da educação, né? Isso, então, falou do Brasil, que é um país emergente. Imagina a África. Imagina, os satélites que tem... E a Rússia é bem... Esses países, assim, são meio focados nessas coisas, né? São, por quê? Porque isso dá dinheiro, né? Isso é dinheiro. Então, pra que o dinheiro permaneça e só cresça, a educação nesses países é essencial. Muitas vezes, as populações mais interiores possuem como língua materna, linguísticas tradicionais ou dialetos que acabam impossibilitando o acesso à educação. essa tabela aqui mostra a taxa de analfabetismo das grandes regiões mundiais no ano de 2018. Se nós observarmos aqui, a África subsaariana, ela está no ranking ali com 36,6% de taxa de analfabetos. Por exemplo, se o continente tiver um bilhão de pessoas, quer dizer que 360 milhões não sabem ler nem escrever. A mesma coisa acontece com o sul da Ásia, estados árabes, América Latina e Caribe é uma taxa muito pequena, isso é ótimo, né? América Latina e o Caribe. Quando eu falo América Latina, o Brasil inclui-se aqui, né? Então, de toda América Latina, junto com o Brasil, temos 6,2%. Quer dizer, de cada 100 milhões de habitantes, a cada 100 milhões, 6 milhões e 200 mil não sabem ler e escrever, que é ainda um número grande, um número muito grande, óbvio, né, gente? Mas, comparando com a África, Europa e Ásia Central, 1,5%. Então, quer dizer, é um número muito pequeno. Então, isso faz toda a diferença, né? Taxa de analfabetismo das grandes regiões mundiais em processo com menores de 15 anos de idade. Quer dizer, eles não conseguem chegar, né? Tem crianças que, quando completam 5, 15 anos, não conseguem continuar os estudos. Muitos saem da escola até antes, né? Pouca infraestrutura. Bom, as estratégias territoriais adotadas pelo sistema colonial africano não tiveram preocupação em estabelecer redes de conexão e mobilidade no continente. Na maioria dos países, essas redes se limitam a entradas, a estradas férreas, né, trens e rodovias que buscam apenas conectar regiões produtoras e áreas litorâneas, dificultando a integração territorial dos países africanos. Quer dizer, não tem uma infraestrutura muito forte, né? As construções de ferrovias e rodovias que existem na África é só pensando na questão de produtos, explorar os produtos ali para levar para o litoral para exportar para os outros países. Não tem uma infraestrutura populacional, né? Por exemplo, no bairro de vocês, não sei se vocês já viram em algum momento, mas vira, vira, dia após dia sempre tem alguma reforma ou alguma construção de uma rua nova que vai dar acesso ao bairro X, a Rádio Auleste, a Jacopês, sigo, por exemplo, não sei se vocês estão entendendo do que estou falando, né? Sempre a prefeitura, no caso aí da nossa cidade, né? Sempre está melhorando, a ideia é melhorar essa infraestrutura para facilitar o dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, no bairro onde vocês moram, né? Quanto tempo vocês gastam até a Rádio Auleste de carro da casa de vocês? Tem fácil acesso? Ah, professor, na minha casa eu pego a rua X, viro a esquerda, direita, sigo em frente, atravesso a Avenida X e chego na Rádio Auleste, na Rádio Auleste é onde eu consigo vir para o centro, ir para o centro, região central, ou ter acesso às marginais, ou ir para o aeroporto, ou ir para o Parque Ibrapoera, enfim, tem essa facilidade? Vocês têm essa facilidade? Sim ou não? Sim. Eu moro super perto aqui, sabe Avenida Carinhete, Ticoatira? Não, é que eu não sou da região, então, só penso na Rádio Auleste. Ah, mas não, é fácil, ela só vai reta, vai reto, chega em qualquer uma rua. Né? Então, você tem fácil acesso, né? A construção, a infraestrutura do bairro onde você mora, Camila, e os demais aí, é um meu aqui também, que eu faço parte dessa cidade também, a gente tem fácil acesso nas regiões. Por exemplo, quando eu chego em casa, olha que engraçado, né? Quando eu estou chegando próximo da minha casa, eu penso, qual caminho eu vou fazer? Porque eu tenho três tipos de caminho para chegar até a porta da minha casa. Porque eu tenho três ruas que dão direto aonde eu moro. Então, eu posso fazer um caminho X, um caminho Y ou um caminho A, A, B, C, tá? Eu tenho três opções, mas na África, por exemplo, a pessoa tem uma opção apenas. Ou, às vezes, não tem nenhuma opção, porque não tem nem construção de rodovias, nem construção de ferrovias. E aí, qual opção ela vai ter nenhuma? Aí vai ter que andar pelo mato, pelas estradas de terra, enfim, para poder ter um caminho ali de acesso comunitário, por exemplo. Bom, além disso, o acesso ao serviço de saúde e atribuição de produtos são dificultados entre diferentes regiões internas africanas, que mesmo próximas não apresentam boa logística. Esse sistema perpetua a lógica de importações, aumentando a dependência de produtos externos e submetendo grande parte dos países africanos às lógicas do mercado internacional. Nas cidades, a falta de infraestrutura marcada pelos baixos índices de saneamento básico, como instalação de redes de esgoto, acesso à água potável, energia elétrica, cria condições que perpetuam o estado de pobreza das populações com menor poder aquisitivo. Outros fatores da pobreza, né? Outros fatores conjunturais também podem ser considerados influentes nas altas taxas de pobreza do continente africano, como conflitos políticos e armados em diferentes regiões que colocam grande parte da população em risco constante. Além disso, altas taxas de doenças como a transmissão, desculpa, como as transmitidas pela falta de infraestrutura sanitária, cólera, por exemplo, ou as sexualmente transmissíveis como HIV, contribui para a perpetuação do estado de pobreza dos países africanos, tá? A cólera pode ser pega com contágio, né? A pessoa tendo contato com a outra fisicamente, ou as sexualmente transmissíveis, né? Como HIV. A África tem um ranking muito alto, né? De doenças por HIV. HIV é o vírus que se não tratado, não cuidado, se transforma em AIDS. Quando chega na AIDS, aí as chances são praticamente mínimas, né? Para a pessoa conseguir sobreviver. o HIV é o vírus, tá? Se a pessoa descobre antes, faz o tratamento, consegue se cuidar, vive durante anos, hoje, né? Nos dias de hoje, né? Porém, se a pessoa não sabe, não se cuida, não tem os recursos necessários, pode chegar a se transformar em AIDS, e se chegar a AIDS, né? Aí a pessoa vai a óbito, não tem o que fazer mesmo. Então, essas questões da doença também são outros fatores da pobreza, tá? Então, quando falamos de África, né? Quando falamos de África é um continente pobre, tem o porquê, e hoje vocês sabem o porquê, né? Várias questões, não é somente uma questão, São várias, né? Questões internas, questões externas, questões históricas, né? A África foi um continente colonial, o último, né? A se declarar independente, né? Pelos europeus que exploraram a África até o século passado, praticamente, né? Até os países africanos declararem independência, muitos deles, depois a Segunda Guerra Mundial. Estou falando isso o quê? 70, 80 anos atrás, né? A Segunda Guerra Mundial acabou. Tem nem 100 anos ainda, né? Tem um continente que precisa de muito investimento, mas precisa de muito trabalho, né? Interno ainda, né? Muitos conflitos entre eles lá ainda causam, né? Uma pobreza muito grande nesse continente. Ok? Tranquilo aqui? Na próxima aula eu vou falar do Egito e a África do Sul, ok? Ok. São dois países aí importantes no continente africano e hoje eu vou pedir uma atividade para vocês, tá? A atividade que eu pedi vai ser o módulo de investimentos estrangeiros e esse módulo que eu passei agora. Daqui a pouco eu vou colocar no Google Classroom, tá? Para vocês fazerem. Bom, pessoal, é isso, tá? A gente vai se falando para ficarem com alguma dúvida, a gente, vocês vão dar mensagem para mim, ok? Ok. Deixa eu só ver quem está na aula. Eu estou. Eu estou. A Edu entrou também. Guiân, Guilherme. Prontinho. Então, tá bom, gente. Boa semana. Se cuidem. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.